Fala você que é inscrito no meu canal, hoje eu vou fazer um salgadinho diferente, bem facinho, vamos pra cozinha agora? Bom, numa panela eu vou adicionar água aqui ó, como vocês estão vendo, e agora eu vou pegar esse macarrão para fuso, você pode criar o macarrão que você quiser, mas eu escolhi esse aqui que ele é bem bonito, agora vamos cozinhar, vamos ferver a água, ferveu a água, jogou o macarrão, e bom, agora eu vou jogar aqui no escorredor, e vamos temperar. Bom, agora eu vou adicionar um azeite aqui, a gosto, agora vamos misturar, eu estou adicionando uma quantidade generosa de queijo ralado. Vamos misturar novamente, bom, agora eu estou adicionando o sazon, o tempero que você quiser, que vai ficar bem gostoso. Vamos misturar novamente, depois de tudo misturado, vamos adicionar na airfryer, e vamos colocar agora aqui, bom, vamos colocar agora 10 minutos, agora nós vamos abrir aqui ó, e vamos balançar aqui ó, para misturar bem, e vamos colocar de novo. Bom, agora vamos deixar mais 10 minutos, vamos retirar agora, e vamos colocar em uma vasilha, o terpoé, tanto faz. Olha só como ficou, que maravilha, e olha, vamos provar agora. Maravilhoso, façam em casa, se você não é inscrito, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo.